Rodolfo Schneider e Carlo Brides se apresentaram aqui no auditório para os alunos de jornalismo. Fique agora com os melhores momentos. Rodolfo Schneider iniciou a aula inaugural falando sobre suas experiências profissionais antes de chegar ao cargo de chefia da Band News e divertiu a todos os alunos contando situações engraçadas da sua vivência na rádio. Com toda essa experiência, Schneider deixou dicas para quem está começando agora. Tem que ter sangue, tem que ter jornalismo no sangue. Tem que ter sangue, assim, aquela coisa do jornalista de ser curioso, de ser uma pessoa que vai passar do horário se precisar, de ter tesão pela coisa, de amar aquele negócio do outro, dos olhos brilharem quando caiu uma notícia na mão dele. Ser uma pessoa que está atenta às coisas ao seu redor, enfim. Esse é o principal. Você tem isso? Tenho. Então, meu amigo, corre atrás, bate na porta das redações, bate, manda e-mail, perturba, que uma hora ou outra oportunidade vai aparecer. E quando ela aparecer, se você tem esse perfil que eu estou falando, você vai agarrar e vai crescer lá dentro. E em relação às críticas, segundo Schneider, elas são muito construtivas. Eu acho que as críticas são coisas naturais, são coisas que muitas vezes a gente tem que olhar, observar e escutar, porque muitas vezes elas têm propriedade. Quem também esteve presente foi Carlos Briggs, que mesmo ainda sendo aluno da Estácio Campos Niterói, já é repórter contratado da Band News Fluminense. E nessa grande aula, ele contou sobre suas experiências e falou como é trabalhar na rádio. Como rádio, a gente faz de tudo um pouco, né? Como tudo em rádio. Normalmente, os assuntos pautados são muitos assuntos de polícia, que é o caso que pauta o Rio de Janeiro, normalmente, mas isso não quer dizer que a gente seja setorista de polícia, não. Então, a gente faz polícia, a gente faz esporte, a gente faz cultura, a gente apura, a gente edita, a gente vai para a rua, a gente sugere pauta, então a gente faz de tudo um pouco, joga nas onze. O Briggs ainda deixou dicas para quem quer conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. O quanto antes, tenta entrar no mercado. Tenta entrar no mercado e uma rádio, às vezes uma rádio comunitária, uma rádio que não tenha tanta audiência. Eu acredito que a formação teórica, a formação da faculdade é muito importante dar respaldo, mas a prática, o mercado de trabalho é essencial nesse processo. A aula inaugural, que foi um verdadeiro sucesso, deixou os alunos muito satisfeitos. Muito interessante, até pela juventude dos dois palestrantes, pela experiência que eles podem apresentar, por tudo que eles passaram, por todas as informações que a pessoa que está entrando no mercado de trabalho precisa acolher. Eu acho extremamente importante a palestra. A palestra é construtiva, né? Sempre é bom a gente pegar a experiência com quem já sabe, com quem já viveu, as situações que a gente sonha em viver e deseja ver.